Ora viva malta! Hoje temos aqui mais um vídeo de Adrenaline FIFA 365 Como podem ver tenho aqui à minha frente uns blisters da versão a uma Contém 5 saquetas e uma carta de edição imitada Que é a única versão que tem a carta visível Portanto podem ver que eu tenho aqui já alguns Vou abrir hoje este aqui do David Luiz Que é uma carta de edição imitada que não é muito fácil de adquirir Acho que só há em mais outro sítio, talvez na Hungria, uma coisa assim Portanto existem 15 diferentes destes blisters já agora Eu mandei vir 4 por outra vez de um amigo meu Que espero que tenham visto o vídeo onde mostrei o que recebi da encomenda dele Portanto vamos então aqui passar à abertura disto Se eu demorar um pouco eu ponho isto mais rapidamente E pronto malta! Isto demorou um bocadinho porque eu também queria ter cuidado para não danificar a carta de edição imitada Vamos já começar por ela, já que estava visível não há aqui nenhuma surpresa Portanto a carta de edição imitada do David Luiz Bem porreira, parece-me completamente novinha Talvez aqui um cantinho, assim um bocadinho coisinho Mas lá está, cada vez que estas coisas vêm dentro de blisters e teens e isso É quase impossível que não haja um mínimo dano Então assim, perfeitamente aceitável, bem porreira Podem ver aqui o David Luiz em toda a sua glória Com aquela cabeleira enorme É o que eu digo, dá para esconder ali O Kit Kat ou assim, quando eu tiver fome É só ir buscar o cabelo Pak! Kit Kat E pronto, temos aqui então os stats 102 de defesa, 95 de meio campo e 96 de ataque Isto para um defesa é muito bom mesmo Porque ele obviamente quer um defesa central Mas depois em meio campo 95 e 96 de ataque Muito bom Remato quase colocadíssimo Quase no cantinho Muito boa Muito boa mesmo Digo já Uma carta para jogo Deve-me uma grande carta mesmo Uma grande carta Talvez rivalize com o Popeye e o Iniesta Que mostrei nos outros vídeos Mas muito boa carta Portanto vamos pôr o Ben Aqui Para ficar já à mostra E vamos então passar à abertura das chaquetas Temos aqui então 5 saquetas O Huntelar com o Griezmann O Lamp com o Iniesta O Hakim Fiev com o Snyder Depois temos aqui todos ao contrário Novamente o Huntelar E o Lamp com o Iniesta Portanto, 3 diferentes É o típico nestes releases Existem 5, mas geralmente só vêm 3 Portanto vamos começar pela ordem que eu mostrei Já agora Mostrar novamente os racios Isto é Relembro que isto é a versão internacional Eu tenho aberto muita coisa da versão nórdica Mas esta é a versão internacional Portanto podem ver aqui Não há nada de nórdico Não sei se conseguem ver bem os racios Mas espero que sim No entanto também já falei várias vezes dele E são facilmente encontrados pela internet Portanto, vamos então aqui passar à abertura Estas chaquetas Nem vale a pena Estar com coisinhas Eu gosto de guardar as chaquetas Porque depois servem também para mandar outras pessoas Mas pronto, vamos aqui Só ver se está tudo bem E vamos lá começar Portanto Amitalking Outing Top Galatasaray Juan Mata Manchester Durm Do Dortmund O Smolin Do Manchester O Ignácevich Expert É pá Eu acho que só tenho 3 experts ao todo No máximo E este aqui já me sigo Pai umas 4 vezes Tenho uma pontaria com este gajo E não é Não é uma carta fácil Digamos assim Mas é a minha pontaria com ele E por fim Aguero International Star Portanto Duas cartas especiais aqui Esperemos que desta vez Calhem cartas porreiras Portanto, começamos aqui Com o Seawesson Do Ajax O Noitin Canderoac Relembro Equipa exclusiva Desta edição O Mandzukic Das Juventus Um Defensive Rock O Chida Shalke 04 Não é mal O Schweinsteiger Manchester Aqui player Infelizmente já o tenho A ter repetido E o Lodiguin Do Zenit Portanto Cartas até porreirinhas O problema é que eu já as tenho Dávamos jeito De mais umas Novinhas Não é Portanto Vamos lá O Subotic Dortmund O Sirigu Paris Saint Germain O Mandanda O Olympique Parcelha Akin Fiev CSKA O Fischer Do Ajax Portanto Want to watch Fischer Bem porreiro Eu já agora Posso relembrar Que esta carta aqui Como é do Ajax Pode dar para as duas edições Portanto imagina Que eu precisava dela Para a nórdica Apesar de ter saído Agora aqui na internacional Eu percebo perfeitamente Porque o número Também é igual Nas equipas que podem Digamos Utilizar para as duas versões São o Ajax O Schalke E o Zenit Porque são aquelas Que tem exatamente O número igual E que não interferem Com a outra edição E por fim Felaini Da Bélgica Portanto aqui Organizar tudo Tem saído duas em cada Não é? E vamos continuar Portanto aqui temos O Soares Anderlec O Paul Victor Do Flamengo O Daniel Alves Do Barcelona O Patrick Do Flamengo O Cruz Do Real Madrid E para terminar Carta especial Marcos Rojo Que ainda por cima Só para chatear Mais uma vez É uma carta Que eu já tenho Pronto Estou a ver Que este Lister Está propício A que tenha cartas Que eu já tenho Estou a ver Se desta vez Já temos mais sorte Aqui para terminar Bem Juan Mata Manchester Durm Dortmund Small Em Manchester Ainda por cima São todas Que eu já tenho Olha boa Uma carta FIFA 365 Sai uma em 28 Portanto esta deverá ser mesmo A mais rara Juntamente com o expert Que saiu aqui Portanto Contém Olimpíacos Paris Saint Germain E Zenit É mesmo A última carta É número 9 Vai de 1 a 9 Portanto a última carta Vou ver aqui o verso Como sempre Tem aqui as cidades Vamos ver aqui Atenas Paris E São Petitsburgo Bem fixe E Aqui já agora CSKA Team Logo Não sei se tens Não lembro Mas se calhar não Espero bem que não E para terminar Então O Isco Real Madrid Portanto Malta foi isto Neste blister Como geralmente Faz sempre o botão Mostrar As cartas Mais ou menos De ordem Do rácio Mais baixo Para o rácio Mais alto Portanto vamos aqui Começar com as International Stars Que saíram Fellaini E Agüero Depois posso vos mostrar O Key Player E um Want to Watch Portanto Want to Watch Fischer E o Key Player Bastien De Schleinsteiger Depois Temos aqui O Team Logo Do CSKA Pois os dois Defensive Rocks Que me saíram Infelizmente um deles Já tenho outro Não me recordo O Ishida Mas relembro Que o Ishida Também pode dar Para as duas Versões Tanto Internacional Como a Nórdica Portanto Rojo Do Manchester United E o Ishida Do Schalke Pode ser que o Ishida Precise para uma delas Se mesmo que tenha aqui E por fim Ignacevich Infelizmente também Já me saiu várias vezes Gosta muito de mim Este Ignacevich E FIFA 365 Temos aqui então Olimpíadas Paris Saint-Germain E Zenit E pronto malta Foi isto Espero que tenham gostado Do vídeo Já sabem Eu vou abrir Nestas coisas todas Espero que tenham gostado E até ao próximo Ok? Tchau